Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois, comprei um carro Parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei Com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia Como vou viver sem o caramba pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência um rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Cadillac Quero buzinar o Cadillac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Cadillac Cadillac Quero conservar o Cadillac Quero conservar o Cadillac Quero conservar o Cadillac Quero conservar o Cadillac Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O calhambeque Meu coração ficou com o calhambeque Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é só por causa do calhambeque, mora? Bye! 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 Bye!